Para Passar Uma Noitada A Casa da Miobinha Preparei-me e então fui A Casa da Miobinha Bati à porta da sala E falaram-me da cozinha Ninguém pode imaginar A alegria que eu tinha Estavam ambas à fogueira Mandaram-me entrar para dentro Estavam ambas à fogueira E eu como sempre gostei E gosto da brincadeira Espatei três beijos na velha Porque essa era a primeira Quero-lhe o meu merecimento Como se chama a sua filha Quero-lhe o meu merecimento Não quero que ela aqui diga Que eu venho com o descaramento Olha, chama-se Joaquina É única e é morgada Você não lhe dêia beijos Que ela é muito envergonhada Você vai sear conosco Mas eu quero um foguzinho Vai com a Joaquina à adega Tirar uma caneca de vinho Como o sabe não é longe É perto e bom caminho Que havia lá na aldeia Era um costume antigo Que havia lá na aldeia Ela à frente com a caneca E eu atrás com a candeia Que era aquilo que ela queria Quando chegámos à adega Que era aquilo que ela queria E eu apaguei a candeia Que as escuras tão bem viam Ela não era a saronha Começámos a palpar Ela não era a saronha Quando eu a palpei o pipo Já ela tinha a mão na rolha Que era de aproveitar Que era de aproveitar Começámos o trabalho Que era de aproveitar Porque era um pipo novo Que estava por insertar Até as pedras se riram Quando eu trabalhava Até as pedras se riram E eu tanto que apertava Que até as borras saíam A trabalhar com canseira A joaquina começou A trabalhar com canseira Porque ela coitadinha E era muito trabalhadeira Quando ela abria o pipo Eu metia a torneira Dizendo coisas sem jeito Nisto chegou a velhota Dizendo coisas sem jeito Mas eu não sou a obra bom Queria o trabalho bem feito Desculpe minha senhora Mas ainda não estamos fartos Já lhe tomei a vasilha E agora aperto-lhe os arcos Faz coisas desesperadas Sabemos que quem espera Faz coisas desesperadas Mas a joaquina cria o pipo Com as leivas bem untadas Pois não houve malvadez Para a velhota ficar contente Pois não houve malvadez Eu peguei na minha gaita Ficamos dançando os três Eu peguei na minha gaita, ficamos dançando os três Eu peguei na minha gaita, ficamos dançando os três